A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há, SP Combustíveis, confiança em todo lugar e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Oh, baby! Uh! Uh! Chama, chama, chama na grande, Pepe! Começou no programão, também de mais ou menos! Você não pode perder nada, nem por 100 e uma focada! Acompanhe tudo também na rádio, afiliada da sua cidade ou então no meu site que tem pegadinha, tem as fuleagens, cê pode ir lá, tem o telefone do Zap Zap, tudo no site! Oção.com.br! A hora mais que essa! Oi, já já, várias pegadinhas! O programa hoje tem só o filé do lado que o boy não deita! Esse lado é bom! Ó, bem maciozinho! Oi, já já, cês vão saber a história de uma mulher que saiu pra namorar e voltou toda mordida! Chegando em casa, foi apelidada de tampa de caneta bique! Essa orelha dela, bem mordidazinha! Chama na grande, é show! Show! Bota pra moé! Chama na grande! Home, 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 home! Te irrita! Alô? Alô, dona Thélia? Com quem eu falo? Com o Gê Peito, é dona Thélia? Sou seu. Dona Thélia, eu sou aqui da companhia elétrica e eu tô ligando porque a gente recebeu algumas denúncias de que a senhora tá consumindo muita energia com ar-condicionado em todos os cômodos da casa. Quem disse essa conversa? Disseram aqui que até no corredor, na cozinha, a senhora botou ar-condicionado. Eu não tenho não, meu filho, eu não tenho nada na minha casa de dia, você estou enganado completamente. Venha na minha casa, venha ver! Ah, te disseram também que até na casinha que a senhora tinha um cachorro lá atrás, até na casa dele tinha condicionado em chuveiro elétrico. Não, eu não tenho isso aí. Ah, e grude a senhora tem? Dá o quê? Tu não é a rainha do grude, né? Rainha do grude é quem tá com três chifres na sua cabeça e vai tomar no c... E quanta dialética negalinha é essa cachorro da PEC? Ei, tu não toma banho, fica sem chuveiro grude, né, no pescoço? Toma, vai tomar no c... Vai se lascar, vai tomar no c... Viado! Rainha do grude? O grude tá no teu c... Ei, rainha do grude, tu deixou de ligar pra mim, viu? Toma no c... Com a dialética, chuveiro! Tchau, mamãe do grude, né, né, né? Tchau, uau, 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 almoção! Bigadinha, como são... E porra, amor, o enredado! E aí, chefe é louco, onde estão, é? Onde estão, é? Nada. Onde perto, botão, é? Vamos ver se... Tá em barrigo, velho. Tá na ponta... Ó, esconde! Vem cá, Mago. É, tá em barrigo. Home, home. Oi. Alô, Lana? Quem tá falando? Tá aqui da mensagem, vou muito, Helena. É que a gente tem uma mensagem pra você, eu posso passar? Pode. Eu vou passar agora a mensagem. Tá bom. Aguarde na linha e no final diz que foi que mandou. Uhum. E aí, ô... Eu vou passar agora... Alô? Alô? Você tá escutando, Lena? Tô. Já sabe mais ou menos quem foi e passou, já tem ideia? Não. Não? Não. Já entendeu a letra? Não canta, só é aboiano. Então, Lena, eu vou dizer a você o nome da pessoa que passou. Uhum. Quem mandou uma mensagem foi uma amiga sua, Dedéia. Ela é muito amiga sua, disse que mandou todo o coração porque você agora é boa e vaquejada, essas coisas. Não, então não sou eu não, porque eu mesmo não gosto de vaquejada não. Essa Dedéia, eu nunca sei nem quem é. Eu tento mostrar dela pelo Dedéia. Aí ela disse que a senhora iria pagar mensagem, Helena. Diz que a gente podia pegar até apenas cinco reais, que a gente podia pagar com você. Eu mesmo não, eu mesmo não mandei botar mensagem pra ninguém, nem pedi não. Nem venho que eu não pago não. Mas, Lânia, Dedéia mandou cobrar. Cobre dessa Dedéia. Eu sinto muito, meu senhor, mas nem venho aqui não. Não, mas a senhora não escutou a mensagem? Não, mas eu não pedi. Mas, Lânia, eu perguntei se você podia escutar. Você disse que podia. Não, mensagem quando a pessoa bota pra outra pessoa, quem paga é quem botou. Mas ela passou de coração. Não pedi pra escutar. Pois, Lânia, eu vou estar aqui aí pra buscar esse dinheiro que você tem que pagar, viu? Falou da p****, vai buscar lá na delegacia. Ah, e se você pagar, você tem direito a chucar, ó, pra andar no pescoço. Vai te lascar. Olha, faça o favor, nunca mais ligar pra minha casa, viu? Senão eu vou dar parte de você. E o chucar? Chucar, bota na p**** da sua mãe. E o dinheiro? Vai buscar na delegacia. Ia ficar tão bonito você com chucar no pescoço. Como vai te lascar, seu frio? Tu paga mensagem. A hora do moção. O ruim de ser pobre é que quando você pede dois real de mortadela, a atendente pede dois e cinquenta e pergunta se tá bom. Como é que tá? Essa pessoa não tem os outros cinquenta. Confio não, por isso que eu só confio nos pontos SP. Lá você pede atendido todo ano, SP ganha prêmio de melhor combustível do Brasil. É credibilidade, é tratamento diferenciado. Passe lá e você vai ver. Os melhores revendedores são dos pontos SP. Lá você encontra o melhor atendimento, os melhores produtos do mercado. Não perca tempo. Quer fazer uma viagem tranquila, com segurança. Aparqueça seu veículo nos pontos SP. Sua moto, seu caminhão também. Postos SP é confiança em todo lugar. O que é agora? Exatamente. Na maior audiência do Brasil é a família. A família tem bochecha muito grande. Bochechona. Bochecha. Ela é conhecida como fofão. Fofão. Eu vou falar sobre as mães que contam muitas mentiras para os filhos. É não, né? Fofão. Fala do bispapão. Exato. Papafigo. Alô? Alô, tudo bom? Abaixa aí, abaixa aí. Tudo bom? Dona Emília? Sim. Dona Emília, gente aqui da Comissão da Verdade. Meu nome é Roberto Pinocchi. A gente está fazendo uma pequena pesquisa sobre as mães que mentem para os filhos. O que a senhora acha disso? Homem, eu acho que ela não tem não que mentir. Ah, não? Bom, na minha opinião, na minha opinião, né? Ah, porque às vezes elas contam até para proteger os filhos, né? Só querendo bem, mas mente. Quais são as mentiras que a senhora acha que as mães mais contam para os filhos? Isso aqui, não é nem eu vou falar um negócio para vocês. Isso é uma amiga minha. Não é nem para colocar isso. Eu estou só dizendo assim, não coloquei não. Aí um dia, eu tenho uma amiga. Como? E ela depois eu ia para casar. Casou aí, teve uma filha, né? Sim. Aí um dia ela foi dar de comer para a menina. A menina não quis comer a comida. Ela disse, se você não comer essa comida, eu vou botar na sua boca para você comer engasgada. Ah. Está vendo? Isso é para uma mãe falar isso aí? Isso é para uma mãe falar isso. Se você não comer, vou botar a comida para você engolir e se engasgar. Isso é para uma mãe falar isso? Ah, mas isso é muito horrível, viu, Emília? Para deixar aqui, eu nem vou botar aqui, ninguém vai saber. Tu lembra assim quando tua mãe conversava com você, se ela chamava algum apelidozinho antes de mentir? Eu não lembro disso aí, não. Olha, eu não lembro, não. É, porque diz que sua mãe mentiu dizendo que se você não comer isso ia ficar a cara do fofão. Hum. E você ficou. Você não tem o que fazer não, cachorro sem vergonha? Tenha vergonha, viado sem vergonha. Bem que disseram que tu era fofão mesmo. Tenha vergonha, cachorro. Quer conversar que está conversando isso aí? Quem foi isso aí que falou isso aí? Quem foi? Fale para mim quem foi esse viado que falou isso aí para você? Tenha vergonha. Oi? Procuro o que fazer? Não, eu sou namorado dela. Namorado o que que ela vai ser vergonha? Filho da p***? Eu vou lutar para ela mais tarde, viu? Você vai telefonar para sua mãe para p***? Que pariu o portilhão na sua. Ah, tu deixa de mudar a voz e me respeita, viu? Ela respeita pela nada, filho da mãe. Faça elas quatro lá, filho da p***. O que é isso que faz? É isso que faz! É isso que faz! É isso que faz! É isso que faz! Era um senhor didático? Eu tô ligado no programa do Música! O fenômeno está do bora! Ficadinha do Música! Chama! Babilônia chama! Regione! Regione! Você que tem um reconhecimento de maternidade. Que tá tão jovem aqui, tá... Isso que tá tudo dela! E não é... Quem será esse jovem? É... Opa! Alô! Alô! É Regione? Justamente! Opa, Regione! É o seguinte, é que tem um jovem aqui que ele ficou esperando vocês pra um reconhecimento, um sábio de maternidade, vocês iam registrar ele, aí esse jovem ainda tá aqui esperando! Um jovem? Dá pra você dizer o nome do jovem? Que se é parente? Vocês devem conhecer, porque vocês iam registrar ele como filho, né? Não... Não... Ninguém tá sabendo disso não aqui! Regione! Você tem que saber que vocês estão iludindo um jovem, um de menor, né? De maneira alguma! Olha, isso não existe! Você tem como comprovar? Olha, eu posso chamar aqui o jovem pra você falar com ele? Pode! Pode! Chame ele! Será? Ô, vó! Ô, ele não vai poder vir não porque ele tá lanchando, sabe? Que eles soltaram ele agora pra comer capim? Que ele é um jumento e aí tá perguntando se pode lhe chamar de mamãe! Sim! Então pode comer capim também! Ô, Jalo! Ele é um jovem, jovem e jumento! Ela é um jovem! Já pensou! Até mais! Ô, ô, ô! Olha! Deixa eu botar... Alô! Regione! Os homens aqui podem mamar se sentir fome? Pode! Na sua mãe pode, caba safado! Mas tu é a mãe! Pode! Na sua mãe pode! Você tá pensando que eu não vou descobrir quem é? Balançou ele numa rede! Pode aguardar! Você tenha respeito! Você se respeita! Eu tô se respeitando! Tu é que tá ligando pra mim com ignorância! Tenha vergonha de quando foi que eu liguei pra você! Tenha vergonha na sua cara! Ligou, querendo saber do seu filho! Tenha vergonha! Tome vergonha! Você que tenha vergonha! Caraca é vergonha! Cara safada! Pega o jegue! O jegue! Entregue! A p*** que lhe pariu, cachorro! São amantes naturais! Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! E ir pra uma churrascaria pra comer sushi é o mesmo que ir num cabaré e pedir um abraço! Ooooooo! O senhor tem aquele jeitinho confidencial! Só é chegado na resenhazinha, né? Resenha! Resenha com Pitú! Já sabe, todo mundo é chegado na resenha! Cê dá valor à resenha! Entra aí no Facebook da Pitú! É a resenha virtual! Vai lá! Facebook.com.br Pitú! E faixa pra que você também, da nação Pitúlora! Exatamente, Dom! Viva pra jovelhinha! Viva pra jovelhinha! Ei, 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 ei! Ela é jovem! Ela vai pagar uma taxa pela quantidade de roupa suja que tem na casa dela! Ah, que aí? É, paga pra jovelhinha! É, paga pra jovelhinha! Home, home, home! Alô! Opa! A jovelhinha que tá falando, é? É, mas... Dona jovelhinha, meu nome é Nabuco, Dono Zoio! Eu sou aqui da parte de imposto! Eu queria lhe falar que a partir de agora vai ter uma taxa sobre roupa! A senhora tá sabendo? As roupas? Sim! Por conta dos bens de consumo, a inflação, o imposto na liseira e por conta das contas de energia e a falta d'água agora o governo tá botando taxa sobre a roupa porque isso aí influencia no gasto, entendeu? Quantas roupas você tem em casa? Hum, meu filho, eu não tenho nenhuma peça! Por que comigo você tá falando com uma pessoa errada? Não, Viva, velhinha! Entenda! Você tem que dizer quantas peças de roupas você tem em casa pra gente calcular a taxa pra você pagar! Meu filho, eu tô ficando velha, né, beijo não! Quando você quiser passar trote, faz pra outra pessoa! Pra mim não, viu? E sua taxa vai ser maior porque suas roupas tão muito sujas com freio de bicicleta no fundo! Vá turma no c***, fio da peste! Vá dar c*** pra sua mãe, fio da peste! Tu não acha que a gente vai dar, viu? Vá turma na casa da peste, fio da peste! Vou pegar seu e não vou lá ficar com vocês! E aí, freada! E aí, ó! Oh, porro bruto! Olha aí, ó! Isso não é pegada de amor? Será, hein? Ele pegou a tampa do freio de uma bicicleta? É, vai lá! Vamos! Era aí! Tirar um cravo teu com a ponta de uma faca! Era! Era! Alô! Ei! Tu ainda tá com as calcinhas com freio de bicicleta? Isso, mamãe, sua filha da p***, tá não? Tá não, que mãe usa a calcinha! Viu? Seu cabra de peia! Isso é até que tu era do judô, porque tem a faixa preta na calcinha! Isso, mamãe, sua filha da p***! É! A giralha! A caixa preta no judô! A hora do mussão! O fenômeno está no hora! Bijadinha do mussão! E agora eu vou ligar. Daqui eu vou se pegar daquele jeito. Só na orelha. Prepara aí. Home, 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 home. Alô? É a Dona Elma? É. Dona Elma, é sobre a rua que a senhora pediu para botar no seu nome. A gente queria saber qual era a rua. Não, não pedi não, viu, não. Era uma homenagem, era esse negócio que a senhora pediu? Não, eu não pedi não, foi eu não. Pode ter sido outro. Dona Elma, a senhora já foi política assim para pedir para botar seu nome na rua? Eu não pedi para botar meu nome na rua, não. Mas agora já está aqui o pedido, aí você vai ter que pagar, viu? Eu não vou pagar porque eu não pedi, eu não fiz pedido. Você se enganou com meu nome. Pois vai estar aqui na placa já, vem a ver. E eu não vou pagar nada, nada, porque eu não fiz pedido de nada. Então, tia, oi, boa tarde. Mas vai estar aqui seu nome, vai tirar a placa que era já. Que tu lhe vai de botar a rua do fogão em sua homenagem. Olha, que vergonha na cara, que eu queria saber de rua de rapadura de viado. Isso aí é moleca, a pessoa vai ligar para os outros com alguma sacanagem dessa. E o fogão? Você nem conhece a gente. Você vai pagar por isso aí, viu? Mas é uma homenagem a ela. Olha, eu vou ligar para a polícia, para rastrear esse seu nome, viu, moleque sem vergonha. Responsável. Hã? Cria vergonha de estar tentando os outros, graças. Alô? Ô, pomida, que a gente está aqui alterando o nome da rua. Alterar o nome da rua? Para a rua do fogão, em homenagem a Elma. Lá tomar no... Fiz de raça. Ela é muito estentada, né? No Brasil é só moção. Fala. Fala, moção. Sabe por que tua esposa nunca sente frio? Porque ela sempre está coberta de razão. Ela não passa frio porque eu tomo um cafézinho maratá também. Cafézinho maratá é toda hora, na hora de despertar, na hora de esperar uma consulta. Não estou esperando, toma um cafézinho maratá. Café maratá, apresenta na sua família, a família brasileira. O dia aqui, todo mundo é café maratá. Na hora da firma, na hora do intervalo, na hora do café da manhã, aquele cheirinho se acorda animado. Café maratá. E aí, o que você imaginar de café granulado, embalada varro, o jeito que você quiser. A maior linha, a melhor, os melhores grãos selecionados é do café maratá. Perceber o seu café maratá, o melhor café granulado. Agora, mamãe, mamãe, eu vou ligar para a Xaviera, o nome dela tem o Xavier e a Xaviera, ela é conhecida como Carrapata, o que é que você tem carrapata no excedente? Alô? Alô, dona Xaviera? É, não é mesmo? Dona Xaviera, meu nome é Olálio e eu estou ligando por conta de um pequeno probleminha que teve com o nome da senhora. Ah, eu não. Não, foi um pequeno problema, eu queria saber o que a senhora já fez para resolver isso aí. Eu não fiz nada, não fui nada, que não foi um pequeno problema no meu nome. Mas seu nome é Xaviera? Desde que eu nasci que meu nome é esse e pronto. Ah, pô, tem reclamação da senhora aqui no sistema da gente querendo mudar o nome. Não, eu nunca mudei meu nome. Olha, mas a senhora pediu para mudar o nome, alguém conversou, fez a sua cabeça, achei que está mudando de ideia. Eu mesmo não. Dona Xaviera, eu estou falando sério, viu? Eu estou falando sério, meu garioto, é ou é garota, não sei o que é. Garioto não, eu sou um homem. É um homem. É um homem, né? É, disposto. Rapaz, é, meu senhor. Eu nunca ouvi nada. Dona Xaviera, a senhora não quer mudar o nome, botar um I, um VW no nome da senhora. Quero nada. Então vai mudar para carrapata, que é melhor. Olha, tu queres uma denúncia lá pra tu, hein? Lá tem vergonha na sua cara, cachorro. Carrapata? Que eu não sou do seu pano não, viu? Eu não sou do barco. Fala com barco não, você tem respeito comigo. Eu vou mudar seu nome, viu? Ficou safado. Respeito. Ah, respeito o quê? Eu vou mudar seu nome. Ah, vai, será teu car... Ninguém é cachorro? Ela fica rindo. Ai, eu não tirei, eu não tirei. Meu garoto. Exatamente, doutor. Meu garoto. Garoto. Nossa, carrapato não tem instabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. É carrapata. Peraí, papai. Alô. Ô, quem tá falando? Quer falar com quem? Ô, minha conversa é com carrapata. Minha conversa é com carrapata. Não é carrapato não, é carrapata. Nem carrapata, nem carrapata. Eu não sei quem é carrapata não, rapaz. Aqui não tem carrapata não. E chaveira que tu sabe que é carrapata, né? Vai tomar em sorra... Seu filho da muleta. Muleta. Tu gola? Fica a sandalinha. Ô, porra. Ô, bruto. Ô, fuleiragem, monstro. Minha conversa. Tem um legal Hollywood e filda. Então, continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai, vai lá, por aqui. É um K. É um B. É um O. Si. Caboche. Tiago. Vai, 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 vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.